Boa noite a todos. Esta quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, sejam bem-vindos ao nosso webinar A Itália e o Café, a paixão de um povo transformado em arte. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara Italiana de Minas Gerais, e conduzirei o evento desta noite. Inicialmente, gostaria de repassar dois aspectos. Os microfones e as câmaras dos participantes ficarão desativados, mas o chat ficará aberto durante toda a palestra, de forma que possam utilizar o chat para fazer observações e perguntas aos palestrantes. Nos próximos dias, enviaremos o link desse webinar para que possam revê-lo e compartilhá-lo com os vossos amigos e a vossa rede de relacionamento. Participem do chat, é muito importante a interação de todos. A paixão do povo italiano pelo café levou à criação de receitas fantásticas, que é conquistar o mundo do expresso ao caputino. O café faz parte da gastronomia italiana e, por isso, não pode ficar de fora da quinta semana da cozinha italiana no mundo. Por conta da importância cultural e econômica do café para a Itália, a Câmara de Comércio italiana de Minas Gerais e o Consulado da Itália em Belo Horizonte, assim como a Câmara de Comércio de Porto Alegre em Rio Grande do Sul e o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, realizam essa atividade em conjunta, trazendo aqui importantes personalidades do mundo do café para conversarmos sobre o tema de maneira interativa, aprofundada e detalhada. Teremos aqui nesta noite Cesare Pucchino, coordenador nacional de vendas da Cegafredo Zanetti, que nos trouxe o especialista Fábio Mendes, barista e chefe da Cegafredo. Muito obrigado, Cesare e Fábio. É um prazer tê-los conosco aqui nesta noite. Sejam muitos bem-vindos. Vamos, então, começar o período de saudação dessa noite e passo a palavra ao presidente da Câmara Italiana de Minas Gerais, Valentino Rizzioli. Doutor Rizzioli, a palavra está com o senhor. Os colegas, falar do café significa para mim falar da fraternidade entre Brasil e Itália. O Brasil é o maior produtor do café do mundo, a Itália um dos maiores consumadores, mas sobretudo o italiano, para ele o café é algo de diferente, não é uma bebida. Para ele é um surrogato, como se chama em italiano, não é uma arte realmente fazer o café na Itália. Eu sou um grande apaixonado do café, se és italiano, que é brasileiro, gosto. E, sobretudo, vamos saber a história do café que é na Itália. Começou em Nápoles, os partenopeus, como sempre, em fato de arte, são sempre entre os primeiros da Itália. E, depois, foi subindo praticamente para toda a Itália e, sobretudo nas regiões do Vêneto, Lombardia e Piemonte, onde se encontram os grandes torrefadores dos cafés. O italiano chega a detalhes que ele consegue distinguir um café quando ele tem uma mistura. Normalmente, os cafés italianos têm uma mistura, 80%, 90% do café brasileiro e, depois, tem outros cafés para dar um gosto diferente de um do outro, não é? A maioria dos italianos consegue a percepção da diferença entre um mix e outro. Bom, mas agora não quero falar mais do café, porque aí eu falaria praticamente a noite inteira. Eu gostaria de, primeiramente, saudar o nosso consul, o consul da Itália de Minas Gerais, Dario Sabresi, e o consul-geral do Rio Grande do Sul, Roberto Bertol. Muito obrigado pela colaboração que os dois consulados nos tornam. E, paralelamente, queria agradecer também a Câmara de Comércio do Rio Grande do Sul e deixar a palavra ao amigo Felipe Rolindo para a sua mensagem. Até, Felipe. Boa noite a todos. É sempre muito difícil suceder o Valentino após ele se manifestar, porque o Valentino sempre dá a informação completa. E eu queria saudar o consul-geral Roberto Bortol, ao consul-geral de Belo Horizonte, o Dario, meu amigo, querido amigo Valentino Rizzoli, sempre um grande parceiro, um grande líder das câmaras italianas no Brasil. Leonardo e Janice, muito obrigado pela oportunidade. Para nós é um prazer muito grande estarmos somando com a Câmara de Comércio italiana de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Com certeza que será um evento maravilhoso. Boa noite. Vamos ao evento, então. Um abraço a todos. Nesse momento, então, ouviremos a saudação do consul-geral da Itália, em Porto Alegre, Roberto Bortol. Boa noite a todos. É claro que também para mim é um grandíssimo prazer estar aqui com todos vocês. participando a este lindíssimo e, sobretudo, original evento. Porque a Itália, o café, a paixão de um povo transformado em arte é o fogo, um dos fogos da Semana da Cusina Italiana. Eu não posso que agradecer e saudar o meu queridíssimo amigo, o consul de Belo Horizonte, Dario Savarese, que é um bom napoletano que contribuiu a organizar este evento sobre o Cartesinho. E também o presidente da Camera, o Valentino Rizzoli, o meu queridíssimo amigo e parcero de sempre, o avvocado Olinto, o presidente da Camera de Comercio do Rio Grande do Sul. E também a preciosa colaboradora Janice Rota, que sempre nos ajuda a fazer todo este maravilhoso evento de promoção da cultura italiana. E também não posso esquecer a famosíssima empresa Segrafredo Zanetti, que é aqui presente, apunto, com o coordenador nacional de vendas, e também com o chefe esperto da mesma empresa Segrafredo, Fabio Mendes. E dizer, bom, falar de café é falar de uma paixão italiana. Toda a vida da Itália gira intorno ao café. Toda e qualquer circunstância é motivo para um caixão ali na Itália. Então, imagina que para ter uma ideia, os italianos costumam tomar o café de manhã no bar. Depois, no meio da manhã, vai de novo no bar para um outro caixão. É claro, depois tem um caixão depois do almoço, que não pode faltar. E provavelmente um outro caixão não é melhor da tarde. E tem uma grandíssima chance de ter um caixão também depois da Janice. É um típico compromisso cotidiano que representa, agora representa um mito, uma tradição, uma ocasião de encontro, de fraternização, de amicidade, de comemoração, de diálogo, de pequena e grande joia e felicidade. Acho que também as mais importantes decisões são presas mais na frente de um expresso que durante uma janta ou uma reunião. Por isso, eu acho que não poderia ser escolhido um tema melhor para essa manifestação, essa quinta manifestação sobre a cozinha italiana. E pelo tipo de referência do povo italiano, pelo café e como é tratado, eu acho que é uma verdadeira arte. Aqui, é claro, não se pode esquecer, alguém que no barco, que a Ana Menci, representa o verdadeiro artista, o verdadeiro eroe do café, que é o barista. Ele com uma grandíssima maestria, com técnica, com paixão, com gentileza, com simpatia, com alegria, com incrível rapidez e velocidade, a diferença de um pouquinho aqui no Brasil, cada dia oferece o seu afixonado cliente, acompanhando sempre com um cordial saúdo, com uma fala, com uma piada, com um pequeno conto, dezenas, mais de dezenas de diferentes tipos de cafezinhos, no mesmo tempo. Eu acho que dá para enlouquecer, porque imagina de manhã quando uma pessoa entra no bar, que, bom dia, por favor, me faça um espresso, um cafezinho ristretto, comprido, duplo, espumado, machado frio, machado quente, corretto, ao vidro marocchino, ao ginseng, com açúcar, sem açúcar, com caneta quente. Olha, eu acho que o único limite do italiano é a fantasia sobre o cafezinho. Tá bom, eu queria dizer que a Itália sabe tratar com excelência este nove grau, aprimorando a sua moagem, os seus métodos de torrefação, introduzindo sofisticados virtuais de preparação e acrescentando outros tantos modos de consumo, que acabou para convertê-lo em uma verdadeira arte. Obviamente, claro que a lembre gostoso, parece que o café seja também saudável. Tem um recente estudo da Universidade de Baltimore, ali nos Estados Unidos, que ficou comprovando que a cafeína, dentre outros benefícios, também melhora e consolida a memória de longo prazo nos seres humanos. Isto foi uma música para todo mundo que consuma cafezinho e também para mim, da minha etapa. Além disso, para mim, o café é verdadeiro, um bem para a alma, faz bem ao humor, é a joia de viver. Enfim, não tenho dúvidas que este tipo de evento, este webinar, trará a todos uma grande contribuição para o conhecimento deste precioso e famoso item da cozinha italiana. Então, desejo-lhe um fantástico e aromático evento, se é possível, e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, cônsul doutor Bertô. E agora eu passo a palavra para o nosso cônsul da Itália e Belo Horizonte, Dario Savarese. Obrigado, obrigado, Leonardo. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui esta noite, neste evento com vocês, com o presidente Rizzioli, o presidente Olinto, com o meu amigo Roberto, com o pessoal da Segafredo. É um evento conjunto entre as duas câmaras, seus dois consulados, para esta quinta semana da cozinha. Como falou o Roberto, não podia faltar um evento sobre o café. A indústria de torrefação do café está presente na Itália desde muitas décadas. São muitas empresas que têm uma experiência transmitida de geração em geração. Então, é uma arte, é uma verdadeira arte. São empresas de excelência, como é o caso da Segafredo, que está presente no mundo todo, também aqui no Brasil e em Minas Gerais. A Itália é o terceiro maior país do mundo nas importações de café verde. Boa parte das nossas importações vem do Brasil. E somos também o terceiro maior país do mundo em volume de exportação de café em todas as suas formas. Tem centenas de empresas torrefadoras e de funcionários que trabalham. Então, é uma verdadeira indústria. O café, o espresso italiano do presente e também do futuro, é um café etico, organico. A sustentabilidade é a palavra que distingue agora e vai para o futuro também distinguir a indústria italiana do café espresso. É nesse caminho que muitas empresas as mais importantes da cadeia vêm investindo em diversos aspectos, como o Segafredo. Agora, além de ser uma bebida de caráter estimulante, como falou o Roberto, o café possui muitos outros elementos, propriedades antioxidantes que são benéficas pela saúde. das pessoas. Mas a pergunta é, o café italiano, em particular aquele napoletano, é realmente o melhor do mundo? Se é o melhor do mundo, para mim, sim. A resposta é sim. Mas se for o melhor do mundo, isso é só graças aos graões, ao café brasileiro. E, em particular, aquele de Minas Gerais, porque, como vocês sabem, uma xícara, cada três, cada quatro, na Itália, o café vem de Minas Gerais, em particular. Então, o café é um símbolo da parceria excelente, ótima entre Itália e Brasil, nesse sentido. Então, obrigado a todos pela atenção e desejo um sucesso pelo evento. Obrigado. Muito obrigado, Consul. Prazer tê-lo aqui conosco e ter o apoio de vocês aqui no nosso evento. Já temos no chat aqui um comentário do nosso diretor, o Anísio Tiscotto, que reafirma aqui que Minas Gerais é um dos maiores produtores do mundo, e ele evidencia que muitos produtores aqui no interior de Minas são ítalo descendentes. Muito obrigado, Anísio, por sua contribuição. Ele é um historiador, que escreveu muito sobre a presença italiana aqui em Minas. Vamos, então, passar para o nosso conteúdo técnico dessa noite? Eu vou passar a palavra, então, para o Cesare Pluchino, coordenador nacional de vendas da Segafredo Zanetti, que em seguida passará a palavra para o Fábio Mendes, o barista e chefe da Segafredo. Cesare, muito obrigado, é sua palavra nesse momento. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer esse convite da Câmara de Comércio de Minas Gerais e é uma grande oportunidade para falar de uma coisa maravilhosa que é o café e introduzir a nossa empresa, o nosso trabalho, o trabalho da Segafredo Zanetti, não só na Itália, no Brasil, mas no mundo inteiro. E queria cumprimentar e agradecer a presença também do presidente Rizzoli, do senhor, do presidente Felipe, do cónsul Dário Savarese e do cónsul Roberto Bortot e da senhora Janice. E, obviamente, a presença do nosso barista, artista e com grande paixão, o Fábio Mendes. Bom, primeiramente, queria falar um pouco da Segafredo que nasceu e se desenvolveu em cima desta palavra que é paixão, que é a paixão pelo café. Isso nasceu muitos anos atrás na família do senhor Zanetti, do Máximo Zanetti. e o avô e o pai transmitiram essa paixão pelo café. A família era uma família de comerciantes de café e o senhor Zanetti herdou essa paixão e levou para frente e nos anos 70 adquiriu uma torrefação na cidade de Bolonha, no norte da Itália, que se chamava Segafredo. Naquele momento nasceu essa hoje grande empresa que é presente em 110 países no mundo que é a Segafredo Zanetti. Dos anos 70 passando para os anos 80 e 90 começou a expansão da empresa começando a exportar essa ideia, essa paixão pelo café em outros países da Europa. Os primeiros foram o Portugal e a Áustria e a França. Em seguida, a empresa chegou aqui na América Latina e em 1998 precisamente aqui no Brasil. No Brasil, a chegada da Segafredo foi muito forte porque foi adquirida uma das maiores, se não é, a maior fazenda do mundo que tem 10 milhões de café e fica em Minas Gerais, justamente como estava falando o nosso consul de Belo Horizonte. E, obviamente, a Segafredo se orgulha de falar que em todos os nossos cafés Espresso tem café de Minas Gerais, café brasileiro. Então, esse café é presente no mundo inteiro e hoje a gente distribui esse café para 70 mil pontos de vendas e são bebidas 50 milhões de xícaras por dia ao redor do planeta, praticamente. Bom, terminando essa introdução da Segafredo, da paixão pela família do Sr. Zanetti e do Sr. Zanetti, seria interessante e importante ver como é que o italiano chegou a essa paixão que começou com a abertura da primeira cafeteria no final de 1600 em Veneza, em Piazza San Marco. e aquela que naquele momento era uma moda, depois virou uma paixão e hoje o italiano, como justamente estava falando o nosso consul Roberto Bortotto, esta paixão é presente em todas as mesas, em todos os lugares, em todos os momentos dos italianos. Eu costumo brincar aqui o barista, é o maior psicólogo da Itália, escuta todas as coisas boas e ruins dos italianos, os maiores negócios, os maiores prazeres são na frente de uma xícara de café e o consumo dessa bebida é praticamente quase que em qualquer lugar, quase o 100% dos italianos tomam pelo menos uma xícara por dia, é consumido em qualquer lugar, dentro de casa, mais do 50% dos italianos tomam café na casa de um amigo, ou seja, é visto como algo que ajuda na confraternização, na amizade e na troca de ideias das pessoas e é consumido fora de casa, quase 80% dos italianos tomam café nas cafeterias, justamente, e o 50% não deixa de tomar o café no trabalho e bom, tem até o 16% dos italianos que declaram que tomam café também na boate, então, é a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, realmente, e essa grande paixão a CicaFedo está exportando no mundo inteiro e a nossa missão, justamente, é proporcionar o verdadeiro expresso italiano em todos os lugares do planeta e hoje, a CicaFedo, falando de números, tem três fazendas, uma, como a gente falou, em Minas, que é a maior fazenda do mundo, uma das maiores, temos no Costa Rica, no Havaí, temos 19 estorradores espalhados pelo planeta e isso, para nós, é muito importante porque, como estava falando o nosso consul Savarese, o meio ambiente é um aspecto importante, então, a gente fala que o nosso café é a quilômetro zero, é produzido e torrado no lugar e a ideia é que esse café faça menos quilômetros possíveis e abaixe o nível de poluição no mundo inteiro. e também tem esse carinho pelo meio ambiente e, obviamente, essa paixão também aqui no Brasil é igualmente forte. O consumo do brasileiro está subindo de forma impressionante, hoje os cafés especiais têm um aumento de 20% de ano por ano e hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo depois dos Estados Unidos. Tem algumas pessoas que falam que provavelmente hoje é o primeiro, mas ainda não temos dados nesse sentido. Outra coisa importante, sempre ligada ao Brasil, é que também o consumo per capita está crescendo. hoje um italiano consome 6 quilos por ano, o brasileiro está alcançando a gente rapidamente que estamos já a quase 5 quilos por ano de consumo per capita. E, bom, o italiano, como estava introduzindo o nosso consul Bortot, o italiano não tem problema de fantasia, então toma esse café de várias formas, obviamente a mais apreciada é a xícara tradicional de café, que seja café expresso, que seja feito na moca em casa, com a tradicional cafeteira italiana. A segunda bebida mais amada é o cappuccino, quase 50% dos italianos tomam pelo menos um cappuccino por dia. Aí depois tem vários tipos, café curto, café longo, latte maquiado, café correto, que é com a crescente de um pouco de grapa, aí que acredito que o nosso expert e barista Fábio Mendes poderá mostrar esse mundo enorme com essa paixão, esse carinho, esse amor para esse tipo de bebida. Muito obrigado. Muito obrigado, Cesare. Fábio, então vamos habilitar aqui o seu áudio para que você possa então nos trazer a luz, fazer esse show de apresentação para a gente. Quero agradecer poder estar falando hoje com vocês, com o consulado, com todos os participantes, com o Cesare, que é um grande chefe, já se tornou uma pessoa bem querida, e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho do mundo do café, um pouquinho de técnica, um pouquinho do produto final. E a gente está utilizando o café da Saga Fredo, tenho o grande prazer de trabalhar com a Saga Fredo há mais de 10 anos, acho que já tem mais do que isso. E num momento muito legal, porque eu já vinha com uma paixão muito grande com o café, pelos cursos que eu tinha feito, quando eu entrei na Saga Fredo, foi o que realmente bateu no meu coração, eu falei, cara, eu quero continuar, eu quero conhecer, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, muitos restaurantes, muitos cafés, muitos métodos, a partir do momento que eu trabalhei com a empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cafés especiais, hoje a gente vai estar lidando com café especial, nós somos os maiores exportadores de café do mundo, o Brasil, no caso, e a Saga Fredo também. A gente vai falar um pouquinho sobre o café especial, porque a gente encontra muitos cafés nos supermercados, nos pontos de venda, só que o consumidor esquece do café especial, do café de qualidade, a gente encontra também nas cafeterias, então, mais cafés especiais, o Brasil acho que começou a conhecer os cafés especiais com base nas cafeterias, não com base mesmo no produtor final, hoje nós estamos na quarta onda do café, que a gente traz tudo aquilo que era bem elitizado de volta para a residência das pessoas, por isso que a gente começa a trabalhar com um produto melhor, a gente começa a trabalhar com produtos diferenciados, com torras melhores, que vão te dar sabores, aromas, e isso daí a gente tem em todas as áreas, tanto na área bar, que a gente agora está com lançamento de selection, quanto na área casa, que a gente tem o intermiso, as cápsulas, então, é uma parte muito interessante de como se trabalhar com o café, a gente vai fazer alguns cafés juntos, a gente vai fazer um expresso, a gente vai fazer um cappuccino, a gente vai fazer um lato de maquiato, a gente vai fazer algumas coisinhas e alguns métodos, porque nem sempre a pessoa vai ter uma máquina dessa daqui, um maquinão, um carro na sua casa, é o que tem, é uma aluna que resolveu comprar uma máquina, que ela gostou muito do curso, ela colocou na cozinha dela uma máquina assim, mas na maioria é só nas cafeteirias, a gente vai começar fazendo agora um expresso, que seria o mais simples, não o mais simples, seria um produto diferenciado, tanto é que expresso, a gente tem uma grande briga com o Brasil, com os professores de português, porque expresso, quando a gente olha, escreve com X, quando a gente pensa em técnicas, a gente pensa na técnica italiana, expresso vem das primeiras, pressione, então, a gente tem uma técnica, a gente não pode burlar isso e colocar um expresso de rápido, porque, apesar de parecer rápido, não, ele tem toda uma formatação da máquina, a gente vai fazer um pouquinho, sempre para a gente fazer um bom café, porque muitas das vezes a gente vai ter máquinas expressas casinhas, a gente vai utilizar uma quantidade de pó, que ele faria de 7 ou 8 gramas, esse daqui é o maritone, tudo direitinho, eu dei uma limpada, porque ele estava com borra, então, se ele tem borra, se ele tem café aqui antigo, eu coloco junto o caçanouro, eu vou perder todas as sensações, tudo aquilo que era para ser legal, eu vou acabar perdendo, bem melhor, porque você não tem perda, é bem mais interessante, e a gente vai dar uma pressionada nele, daí vem os primeiros pressionados, eu vou compactar ele, compactei, venho na máquina, tiro um pouco da água, porque minha máquina está muito quente, tem purezas, eu não posso ter purezas, junto do café, porque café velho em cima de café novo, eu vou ter um café velho, e a gente coloca o nosso expressinho, sempre muito bem regulado, o pó ele precisa estar numa gramatura ideal para temperatura da máquina, porque senão eu posso ter um café substraído, um café super extraído, a substração é quando eu não consigo tirar o melhor do café e eu tenho um café de baixa qualidade, a super extração é quando eu demoro muito a gente ter esse café e ele queima, então eu acabo queimando os óleos essenciais, que é bom no café, aí a gente tem o nosso expressinho, que é um produto, acho que campeão de vendas, a gente pode falar, eu como proprietário de cafequeria e amigo proprietário e profissional, esse daí é o nosso campeão, ele sempre vai necessitar ter essa crema em cima, esse creminho avelã, que é o que vai manter a temperatura dele, o que vai manter o sabor, o aroma, tá tudo aí em cima, uma coisa muito interessante, ah, vou tomar café na cafeteria, tomo o café, assim, pego ele de uma vez, não, a gente precisa oxigenar ele, por que a gente precisa oxigenar ele, porque a gente vai ter, a gente vai ter, quando a gente mexe a crema, a gente vai ter a mistura dos sabores, dos sabores, do aroma, então a gente vai ter um produto aí com uma qualidade a ser provada, café sempre bom, não se viu? Paldade, então pessoal, esse foi o expresso, o expresso é uma coisa assim, bem básica e também bem complexa, quando a gente pensa assim, ah, café com açúcar ou sem açúcar? Os europeus, principalmente os italianos, vão falar, ah, totalmente sem açúcar, sim, se você tira o açúcar, se você tira os mascaradores, açúcar, adoçante, tudo isso, você vai acabar sentindo os sabores, os aromas, as partes mais sensíveis do café, quando você coloca o açúcar, você mascara ele, eu tenho uma visão assim, acho que café tem que ser bom, acho que a vida é feita de bons cafés, então, se você tem um bom café, você não precisa utilizar açúcar, mas também eu não sou de um grupo que fala, ah, eu vou recriminar quem coloca açúcar, não, a gente precisa ter prazer, então, o café é aquele momento de prazer, aqueles cinco minutinhos que você para seu dia e toma um cafezinho e sente a melhor pessoa do mundo, que é aquele seu momento que você para de pensar nas coisas ou você começa a pensar nas coisas. Então, a gente fez um expresso, bem interessante, aí agora eu vou fazer para vocês o maquiato, o maquiato é um café que já se fala que é um café maquiado com leite, é uma maquiagem de leite, ah, por que uma maquiagem de leite? Porque eu não coloco leite líquido dentro dele, eu preciso colocar um leite aerado, então, como é que é feita a eração? A eração é feita na máquina ou a gente consegue fazer também num mixer, a gente consegue fazer num mixer ou a gente consegue fazer em uma crimeira que são utensílios, ah, eu não tenho a máquina em casa, tá, eu utilizo um mixer ou utilizo uma crimeira, eu aqueço um pouquinho o meu leite, não deixo ele ferver, porque quando a gente aquece o leite, nós quebramos as moléculas e quando nós vaporizamos o leite, nós quebramos as moléculas de açúcar e as moléculas de gordura, por isso que ele fica cremoso, brilhoso e se não vira espuma, então, se eu ferro esse leite, eu acabo quebrando toda essa parte química dele, né, então, eu acabo deixando ele com a margura alta, com o cheiro, o cheiro, né, direito fervido na panela, então, só preciso aquecer ele um pouquinho para utilizar, para cremar ele. Vou fazer um na máquina e a gente faz também um na crimeira, que é bem interessante, era bem facinho. A gente vai tirar um café novamente, né, não esqueça, sujeira, não posso utilizar, colocar café velho, em cima de café, café novo, em cima de café velho, não fica um café legal, a gente vai perder aí tudo que a gente conquistou, sem moinho é bom, né, porque ele morre sozinho, lembro quando a gente começou, era um moinho que tinha alavanca, então, a gente ficava batendo, fazia um barulho, eu gosto bastante dele, eu tenho em casa, mas, é, você acabava tendo muita perda, hoje, praticamente, eles já se tornaram obsoletos, então, a gente tem poucos moinhos desses, né, então, a gente tem aí um trabalho bem melhor, nós temos bem menos perda, isso é muito bom para o empresário, né, para o, em caso, para os donos de cafeterias, que não pode, não pode haver perda. Então, quando a gente vai fazer um maquiato, a gente vai fazer um expresso, mas não um expresso longo, né, a gente vai fazer um expresso normal, de 50, de 40 ml, mais ou menos. Aqui no Brasil, a gente utiliza muito o expresso de 40 a 50 ml, né, no, no resto do mundo, se utiliza o expresso, é, a partir de, é, até 30 ml, né, então, a gente tem o ristreito, com 15 ml, nós temos, é, o café curto, que seria, o café normal, para o europeu, e aproximadamente, aproximadamente, é, aproximadamente 30 ml, né, vou vaporizar aqui o leite, para a gente ter uma, uma visãozinha, na máquina, será que é uma, faz um pouquinho de barulho, mas nem só, precisa sentir a temperatura, temperatura, a temperatura da minha mão, não estou mais, não estou aguentando, é, segurar esse, não estou aguentando manter minha mão, não aguentei manter minha mão, é porque ele já está bom, se eu deixar, é, passar disso, a gente acaba perdendo bastante, se vocês verem, ele ficou, um leite sem bolha, né, ele ficou um leite, que ganhou um brilho, né, o leite, ele é mais opaco, então, a gente tem, um, um cafezinho, eu posso jogar ele aqui direto? Sim, posso, pegar e jogar aquele direto, só que aí ele vai virar um café com leite, eu não quero isso, eu só quero a parte mais densa da minha crema, então, a gente tem, um maquiadinho, né, que seria um café maquiado com leite. Esse, esse café, quando você utiliza um leite de boa qualidade, é, o café, ele perde um pouco da, ele acaba se mascarando, né, porque o leite ganha muita doçura, é, o nosso café, ele, ele é um café equilibrado, mas ele tem um pouco mais de amargor, né, que é ideal, assim, eu prefiro um café com mais amargor do que um café ácido, assim, o Fábio prefere um café com mais amargor, com mais curto, do que um café com acidez prolongada, acidez prolongada, acaba me decepcionando um pouco. Então, a gente tem o nosso maquiado, aqui é um café bem, café bem interessante aí, para a gente utilizar no, no dia a dia, e a gente consegue fazer com a cremeira. Eu tenho aqui o meu leite, o café é tudo pesado, então, a gente precisa pesar para não ter perda, e para fazer a receita perfeita. Isso daí, a gente aprende muito, e eu acabei aprendendo mais ainda, a partir do momento que eu terei essa cozinha, que tudo precisa ter, ser pesado, que você não tem perda, tudo para você ter um produto de melhor qualidade. Então, a gente tem aqui, será que é bem fácil? E é um produto bem baratinho, é uma cremeirazinha de plástico, e aqui vai bater um pouquinho, ele vai dar uma espumada, e já deu uma espumada. Ele não fica tão liso quanto o leite vaporizado na máquina, a gente não vai conseguir, mas a gente consegue ter um leite cremoso, a gente consegue primar esse leite. E como a gente agora vai fazer em casa, como nós estamos pensando em fazer em casa, na parte doméstica, a gente vai utilizar café moído, então, a gente vai utilizar café coado. Eu sempre gosto de fazer com a balança, a maioria não vai ter balança em casa, mas a gente pode utilizar uma colher de sopa de café. Então, a gente vai ter aqui, eu vou fazer um método, um método de coagem, que é um método bem legal, que é um método japonês, mas que está sendo utilizado no mundo todo. A gente coloca um filtro, que é um filtro especial, esse filtro aqui, a diferença dele, é que ele é microporoso, e ele deixa passar os óleos essenciais do café. O filtro que a gente acaba encontrando por aí, ele não deixa passar os óleos essenciais. Se você não passa os óleos essenciais, você não tem sabor, você não tem aroma. Então, não adianta você ter um café com uma qualidade muito grande. é preciso queimar esse filtro. O que é queimar esse filtro? Vou colocar água quente. Primeiro, para aquecer minha xícara, e segundo, para tirar o amido do filtro. Eu vou utilizar aqui o café em grão. A gente pegou um pouquinho de café em grão, Selection. Aqui tem 15 gramas, para a gente conseguir fazer uma xícara dessa. e eu vou dar uma moedinha aí. Fazer um pouquinho de barulho, mas é assim mesmo. Sobrou água aqui, a gente deve escarpar essa água. Para 15 gramas, eu utilizo 150 ml de água. É sempre. 10 para 100. 10 gramas de café para 100 ml de água. Para dar uma xícara legal, a gente utiliza 15 ml. Para que vocês dêem uma olhada, ele vai estar tudo bem pesadinho aqui. A gente vai chegar junto. Esse daqui, eu vou colocar um pouquinho, porque essa xícara era um pouquinho menor. Então, vou colocar um pouquinho a menos. Aqui a gente tem o nosso café moído, moído na hora. É muito importante a gente começar a pensar em qualidade. Então, eu posso ter um café para moer na hora? Sim, eu posso ter um café para moer na hora. E a gente tem aí os cafés de ótima qualidade. Tanto o Strong, quanto o Selection, a gente consegue trabalhar. Vou colocar aqui dentro. E agora a gente vai lentamente colocando água quente. Vou colocar água quente na máquina mesmo. Se for água quente, que a gente vai fazer no fogão, a gente não vai descansar para perder. Quando subir as bolinhas lá do fundo, a gente vai desligar. Então, a gente vem lentamente. Não posso pegar e não posso jogar água de uma vez. Eu venho lentamente trabalhando esse café. Vou colocar 100 ml de água, porque aqui tem 10 gramas, aproximadamente. Então, a gente vai entrar com 100 ml de água. Chegou. Chegou. Passou um pouquinho. Então, a gente vai deixar ele filtrar, o café inteiro. Eu gosto muito de café coado. Eu acho que, em casa, a maioria das pessoas vão ter acesso ao café coado. Então, a gente vai ter aí um café de ótima qualidade que é surpreendente. Tem um gel adocicado muito bom. Vamos lá. Tiramos. Nós temos um café coado. Um café coado. se vocês olharem aqui. Deixa eu pegar um pique. Eu acho que dá para ver melhor quando a gente coloca um pique. Se vocês olharem, aqui dentro dele, ele vai estar brilhando, mas ele não vai ter manchas. Quando ele tem muita mancha escura, é porque tem cafeína queimada. É porque não é um café de boa qualidade. Nem o nosso. Você vê aqui que ele não tem nenhum tipo de mancha. É um café bem interessante. Então, a gente tem um bom café coado. E agora, a gente vai trabalhar ele com... Leite. Tem um... Tem um leite que ele foi batido. Diferente do outro, que foi vaporizado. Mas vai me dar um produto bem legal. Então, aí a gente tem um coado com leite, assim, como se fosse maquiado. bem próximo do que a gente consegue numa cafeteria e também conseguimos fazer em casa. Hoje, o café é um produto muito democrático. Então, a gente vai ter aí um produto com uma qualidade muito boa. Então, maquiagem com leite. É interessante quando a gente for consumir. Dá uma mexidinha também. É sempre bom a gente mexer, porque, senão, eu vou ter... primeiro eu vou beber o leite, depois eu bebo o café e eu ainda continuo com a cremosidade aqui dele. Se eu olhar em cima, ele tem uma cremosidade muito boa. Bem interessante. Fábio, eu lhe fiz uma pergunta aqui, você deu a informação, mas, na hora, o áudio falhou. Você disse que o cafezinho, ele tem quantos ml aqui no Brasil? Ah, o cafezinho no Brasil, a gente vai ter... a gente vai sempre colocar uma xícara cheia, né? Essa, a xícara da Cegafredo, que é basicamente as outras xícaras padrões, são de 60 ml. Então, nós deixamos 10 ml de margem e a gente sempre coloca 50. No resto do mundo, na Itália, principalmente, a Itália é onde vieram... de onde vieram os métodos, onde vieram as regras. Então, você tem o restrito, que ele tem 15 ml, você tem o café comum, que aqui nós chamamos de curto, que ele é... ele tem 30 ml. na Itália, tem lugares que você chama o restrito de curtíssimo, né? Bem pequenininho. A diferença é que a gente precisa, para manter um café de boa qualidade, principalmente numa cafeteria, nós precisamos regular isso para quê? Porque se a gente não regular o moinho para a quantidade de água, a gente tem um café muito ruim na América do Sul, no resto da América do Sul. A xícara deles é de 90 ml, então eles colocam 80 ml para a mesma quantidade de pó, sempre numa máquina de café, a gente vai ter 8 gramas. Sempre para a gente filtrar um café, nós vamos ter 10 gramas. Então, essa é a diferença. No Brasil, nós utilizamos um pouquinho mais de água e tentamos trabalhar com o moinho regulado para essa quantidade de água. Ah, entendi. deu para entender? Ok, perfeito. Ah, show de bola. Então, a gente já tem dois cafés que são líderes e a gente agora vai entrar num terceiro café. Eu acho que todos falaram até o início ao fim, todo mundo falou no Caputino. No Caputino, existem algumas peculiaridades. Primeiro, que a gente precisa ter um bom café. Sempre um bom café. a gente tem um bom café a partir do momento que nós seguimos regras. Então, a gente segue uma regra de extração, uma regra de tono, aí a gente vai ter um bom café e depois um bom leite. A diferença entre o Caputino italiano, que aqui no Brasil nós chamamos de Caputino italiano, apenas Caputino, é porque no Brasil a gente acaba mascarando ele com especiarias, no caso canela e cacau em pó, chocolate, chocolate em pó. Quem colocar chocolate em pó pelo menos compra um chocolate de boa qualidade porque existe uma coisa que o chocolate em pó ele dá reação com o café. Tem chocolate em pó que ele tem e ele é muito clássico. É um café que está morbulhando. Então, tem que colocar um café de boa qualidade também. Esse é um Caputino que a gente pode falar que é um Caputino brasileiro. a gente vai em vários lugares. Eu vou lhe pedir um favorzinho. O áudio ficou ruim. Dê um passinho para frente e explica de novo essa diferença do Caputino. Vamos lá. A diferença entre o Caputino italiano, que chamamos aqui no Brasil de Caputino italiano, na Itália é apenas Caputino. A diferença é que aqui no Brasil nós colocamos algum tipo de especiarias. Canela, que é a especiaria mais comum no Brasil. E a gente sempre coloca chocolate em pó. Aqui no meu café eu não utilizo. Eu utilizo o Caputino histórico. Mas na maioria das cafeterias a gente vai utilizar esse Caputino brasileirado. Por que se coloca canela e por que se coloca chocolate? Para a gente ganhar doçura. E aí se ganha doçura, aí você quebra um pouco do amargor. Mas assim, é bom. sim, é gostoso, mas nada melhor do que um tradicional, o tradicional Caputino. Então, a gente tem aí um produto modificado. Na Itália, Caputino nada mais é do que café e leite. Café com leite vaporizado, então você tem um leite de boa qualidade, um café de boa qualidade, você faz um Caputino. Da onde vem o Caputino? Da onde vem a história do Caputino? o Caputino ele vem dos montes de caputinhos, que eles têm cabelo na lateral, que seria a orelha de café, marronzinho, e a careca em cima, que seria o leite, por eles serem bem branquinhos. Então, essa é a história, uma das lendas contadas. Uma coisa muito interessante no café é que praticamente 100% do que se sabe sobre o café são lendas. como o café foi introduzido no mundo, é uma lenda. Como o café chegou no Brasil, é uma lenda. Como foram criados os drinks, são lendas, mas são lendas muito bonitas. Quando a gente começa a ler uma lenda, a ler outra lenda, a gente se apaixona e a gente vai procurando, buscando outras lendas e essa lenda do Caputino é bem legal, é uma lenda bem bonita. O Caputino também tem um tamanho, a gente utiliza a xícara de café, existem também diferenças entre xícaras. Aqui você tem uma xícara de expressa, aqui você tem uma xícara de café e você pode ter uma xícara de chá. É para que não é uma xícara de chá, é uma canequinha, mas ela é maior, ela tem a quantidade de uma xícara de chá. Então, a gente tem uma xícara de chá aí. A gente vai utilizar 8 gramas de café e a gente vai utilizar a leite. Então, vou fazer novamente. Aqui você tem um cakezinho, eu vou... Baixar um papelzinho aqui para a gente sair o cake quando o café está bem regulado. Ele precisa sair como se fosse um bolinho. Ele não pode se desmanchar, você pode pegar ele, porque ele não quebra. Então, aqui você tem um café bem regulado. Se ele sair com muita água, se ele sair desmanchando, é porque você tem um café mal regulado. um café que houve algum erro de operação na máquina de café. Então, a gente vai ter um cakezinho aqui bem legal. Aí, a gente não pode esquecer de dar uma limpada. A cafeteria é mais usual para trabalho, não para fazer live, porque a gente tem algumas coisas que são regras, um batedor de borra. Então, a gente sempre tem que olhar para trás. Uma coisa que eu acho muito interessante para quem foi empreender numa cafeteria é deixar a máquina sempre de lado, porque você está fazendo café e o cliente está vendo e a sua máquina precisa estar limpa, claro, que aí mostra mais higiene. O cliente está vendo e você pode conversar com o cliente. Eu acho muito frustrante quando você tem uma máquina disposta para o cliente, porque o cliente não está vendo nada, o cliente não agrega. Você não tem aquela visão de poder ter um tempo com o cliente, aquele tempo, aqueles 30 segundos que você pode conquistar uma pessoa com bons cafés. Outra coisa bem ruim que eu acho é colocar a máquina atrás, porque se você coloca atrás, você está disposta. E é muito legal você dar as costas para alguém, principalmente quando você quer agregar, agregar a felicidade, que é isso que o café traz. Bom, vamos fazer um capriceno. É uma pergunta então, que eu quero lhe fazer. É quando uma pessoa autônoma, se ela importar uma máquina da Itália, ela vai vir tarada para uma certa grama de café por porção. Aí você disse que aqui no Brasil a gente usa mais gramas na porção, não é isso? Você pode importar uma máquina da Itália que é uma máquina que ela vai vir desconfigurada. Você tem essa parte aqui, que é a parte eletrônica dela, ela vem totalmente desconfigurada. A pessoa configura ela, o profissional configura ela conforme for trabalhando. E o moinho é a mesma coisa. Aqui você tem duas móis. Aqui você tem dentro dela duas móis que vão se juntando para você fazer a moagem do café. E esses moinhos novos, eles são por tempo que você também consegue modificar. Então a pessoa vai importar e a pessoa vai ter esse trabalho. E é uma coisa que o H. Fredo faz que é o pós-venda. Que vai o técnico para dar uma olhada, vai para dar treinamento. E são poucas empresas que fazem isso. A maioria das empresas elas trabalham apenas jogando o produto lá e chegou o produto. Pronto. Aí a empresa só aparece quando for vender novamente. Aí a C. H. Fredo ela tem esse diferencial porque ela trabalha de uma forma eu acho que mais honesta. Porque nem todo mundo vai ter um curso. Nem todo operador vai ter um curso. Nem toda pessoa que comprar eu posso ter uma máquina dessa em casa. Ah, minha aluna tem. Eu tenho amigos que tem. Então eu posso ter uma máquina dessa em casa. mas é muito interessante também quando eu vou eu vou começar a empreender. Cafeteria é um lugar que você consegue empreender com pouco e tem um custo-benefício muito bom. Você tem um retorno um pouco mais rápido do que o resto da gastronomia que é um pouquinho mais lento. Não esqueçam. Tirando a aguazinha. Tiramos a água. é o flush. E agora a gente vai começar a fazer um cappuccino. Sempre para qualquer tipo de drink inclusive um cappuccino são 30 ml de café. Não posso colocar mais do que 30 ml. Se eu tivesse 50 ml já vai ser um café com leite. Bem brasileirão. se eu coloco leite leite fino sem estar batido ou sem estar vaporizado eu tenho um pingadão que é bem brasileirão. Então como a gente está seguindo regras que é o ideal é que as cafeterias que os usuários sigam regras italianas então a gente sempre vai trabalhar com 30 ml. 30 ml nada mais é do que dois dedinhos na xícara. Aqui a gente tem aqui em cima onde eu termino essa da cega frio a gente vai ter aproximadamente 30 ml. Então a gente vai vaporizar o leite novamente. uma coisa muito importante é importantíssimo que a gente tiver vamos porque fomos no shopping hoje o shopping que é abrido fomos no shopping onde eu morava na outra parte do Rio de Janeiro tinha um shopping que tinha uma cafeteria no primeiro piso eu consegui ouvir o barulho de vaporização no terceiro piso extrair quando você tem muito barulho assim é erro de é algum erro ou você está fervendo leite então são coisas que o profissional precisa se prestar atenção perigão perigão brilho eu dou uma girada nele para homogenizar e a gente então temos aqui o caputino a auréola de café que seria o cabelo dos monges e a gente tem a bola que seria o topo da cabeça então a gente tem um caputino você precisa ter cremosidade nele calma você tem cremosidade consigo fazer em casa sim também consigo fazer em casa eu consigo tirar um café com café expresso na minha eu tenho várias máquinas que a gente consegue tem moedosinho ou em máquinas de cafés encapsulados hoje essa café também trabalha com cápsulas que é bem interessante e a gente pode bater o leite no mixer ou bater no erotino o mixer é bem claro e a tomada é para mim hoje eu não vou conseguir fazer no mixer mas a gente vai fazer assim no mixer então a gente vai pegar o mixer e a gente não vai colocar ele lá no fundo a gente vai colocar ele assim a gente vai precisar colocar ele mais leite porque eu vou colocar ele viradinho um pouco para cima se eu virar ele assim e eu vou apertando ele ele vai fazer o leite girar se eu coloco lá no fundo ele vai fazer o leite pular se eu faço o leite pular eu não vou conseguir cremosidade então eu preciso colocar ele viradinho assim ele precisa estar bem na diagonal e aí a gente consegue fazer esquenta também ah esquento ah quero fazer um drink gelado sim a gente pode fazer um drink gelado no chat aqui estão te perguntando aonde você tem sua cafeteria a minha cafeteria ela fica aqui no Recreio dos Bandeirantes na Nelson Tarquino 150 é uma loja de bike e de bikes de competição e um café anexo a gente tem ali a gente tem uma Bianca ali em cima que ela é bem legal é uma é uma bicicleta aí que a gente tem na nossa coleção é uma Bianca uma italiana a gente tem umas camisas né do Giro de Itália algumas coisas assim que a gente gosta aí que a gente tem há bastante tempo tinha uma da Cega Fria só que eu não consegui encontrar e ficava num quadro só que a gente desenquadrou ela porque a gente vai fazer uma reforma mas tinha uma do Giro de Itália aquela dali é uma feminina do Giro de Itália foi um dos clientes que foi fazer o Giro de Itália que trouxe pra gente ela tá toda assinada pelo time feminino bem legal então é isso aí fica no Recreio Rio de Janeiro quem quiser aparecer aí vem tomar um café comigo é pessoal agora a gente vai fazer é um lápis né um lápis é legal porque a gente tem um degradê eu acho um café bem bonito a partir do momento que a gente tem um degradê eu não falo nele é o que que é um degradê eu vou ter leite eu vou ter café eu posso até fazer num papão eu acho mais interessante que lápis tem que ter um papão que eu acho mais legal mas a gente pode fazer também na canequinha é posso fazer numa xícara branca sim só que ele não vai ficar tão bonito ele vai parecer um cappuccino ele vai parecer um café com leite né um lápis nada mais é do que leite com menos café é a diferença do do maquiato que é um café maquiado com leite aqui você vai maquiar o leite com café né é o o o o o leite com um pouquinho de café então a gente aqui nesse copão aqui eu tenho 250 ml então eu vou colocar 200 ml de leite pra 30 ml de café o maquiato eu vou ter é de 30 a 40 ml de de leite de café pra 10 ml de de leite né da parte bem cremosa posso fazer posso fazer de dois de leite posso fazer ele com na nossa máquina aí vocês sabem também que é possível cozinhar com café é bem legal alguns anos atrás quando eu estava me formando na faculdade eu peguei com um projeto de gastronomia com café aí eu tive até o apoio né porque eu já trabalhava na Cegaprido né eu tive apoio a gente levou então a gente cozinhou com com café nós cozinhamos com Cegaprido lá eu fiz risoto é que é um prato tradicionalíssimo né de vocês né que é um dos meus preferidos aprendi a fazer risoto com num restaurante apenas de risoto no sul do país o Marcelo Marcelo né ali eu não assim fez altos risotos assim eu pude participar de algumas de algumas de algumas oficinas né alguns treinamentos que ele me deu então hoje acredito que eu sei fazer um bom risoto e e a gente trabalhou muito com o café na gastronomia que é muito válido porque a gente pensa em pratos a gente pensa em tiramisu a gente pensa em ah o mundo de café a gente pensa só em doces mas ele cai muito bem também na gastronomia na gastronomia salgada que é bem interessante eu gosto muito de fazer um risoto de café com presunto de parma e um pouco às vezes abóbora às vezes outros produtinhos assim pronto pronto autorizei ele ganhou uma cor vem aqui com o leite posso colocar o café no fundo também posso também dá e vem aqui lentamente com o café para perfurar esse leite aí é onde eu começo meu degradê eu acho ele lindo é um grande látio que é maravilhoso e a gente consegue fazer isso também com leite batido a gente já tinha um pouquinho de leite batido vou colocar no outro copo para a gente vai dar um pouquinho menos mas a gente já vai ter uma ideia esse daqui vai acabar misturando um pouquinho porque ele não era tanto mas a gente tem um láter também para quem for fazer um láter coado com café coado será que é bem interessante aí um pouquinho isso daqui também a gente pode ter as sensações porque em cima eu tenho leite leve eu tenho a crema do leite que é a espuma a parte mais leve aqui embaixo eu já tenho um café com leite e aqui eu tenho uma parte bem densa do leite mais embaixo ainda então a gente tem parte leve café com leite e aqui uma parte densa então a gente tem várias sensações em apenas um café e fora isso a gente tem tem vários outros dentes ah consigo colocar licor eu consigo colocar licor eu consigo colocar xaropes eu consigo fazer muita coisa eu consigo fazer gelado a gente consegue trabalhar muito bem com com cafés tem um que é bem interessante que eu gosto muito que é um sobremesão o afogato é o afogato a gente coloca uma bola de sorvete e coloca com café no sorvete eu esqueci lá no frio vocês vão me dar um minuto para mostrar uma sobremesa bem maneira para vocês vai lá pode ir lá pode ir lá sim sim esperamos aqui enquanto isso deixa eu ver aqui no chat as pessoas estão fazendo perguntas ok Valdineia ok daqui a pouco eu repasso para ele a sua pergunta enquanto isso eu pediria o cameraman para focar de novo essa parte das bicicletas porque eu achei bem interessante imagino que você tem bicicletas italianas Itália é referência na produção de bicicletas de alta qualidade aqui nós temos a Bianchi que é uma marca italiana aquela ali faz parte da coleção aquela ali não está à venda ela o quadro dela está até rachado mas ela faz parte da coleção mas ela faz parte da coleção a gente tem aqui os capacetes de giro também são italianos né a gente tem aqui a camisa do grupo feminino que competiu no giro de Itália aí ela está assinada aquelas meninas foi o Léo que é um cliente nosso italianão e se apaixonou pelo mundo do café também hoje ele vem aqui comprar café ele fala ah Fábio hoje eu vou fazer meu café ele entra aqui faz o café dele ele faz alguns cursos a gente passa horas conversando por dia aqui e ele trouxe para a gente a pena que a camisa da Cegapredo uma das meninas que uma doutora a Mônica ela pegou impressão dessa camisa da Cegapredo também do giro de Itália e a gente não sabe se ela devolveu ou se ela não devolveu mas é uma camisa bem legal também do grupo feminino no giro de Itália que era patrocinado pela Cegapredo quando eu tiver eu mando a foto para vocês quando a gente conseguir encontrar ela a gente tem outros produtos é bem interessante é uma lojinha bem retrô a ideia do quem idealizou a loja é que fosse uma loja parecida como a que ele tinha se eu não me engano em Milão que tinha um café que tinha as bikes que tinha oficina então a gente tem aí que ela já está bem fechada então está meio bagunçada mas durante o dia ela fica bem bonita e esse daqui é meu espaço espaço com café com o café de qualidade que ele usa com métodos com essa coisa de trazer as pessoas sensibilidade para as pessoas você atua há muito tempo na área de bikes? eu atuo na área de foi assim eu vim de um projeto social de um projeto social de bar passei por um projeto social de café 15 anos atrás e logo depois eu comecei a competir aí comecei logo depois eu comecei a trabalhar eu comecei a faculdade de gastronomia e se não me engano 12, 13 anos eu tive o convite para trabalhar na Cega Freta hoje eu faço parte ou não faço parte do quadro da Cega Freta eu sou hoje mais um consultor hoje eu não sou mais um funcionário mas eu sempre nesses anos depois que eu saí efetivamente da Cega Freta eu sempre estive dentro da Cega Freta porque fazendo esses trabalhos de de consultoria treinamentos que é uma coisa que eu amo a Cega Freta foi um divisor de águas para mim porque eu era um milhão de 20 e poucos anos agora já chegamos 40 eu era um milhão de 20 e poucos anos que saiu de um projeto social e de repente estava pegando um ponto aéreo pelo Brasil todo e conhecendo outros restaurantes conhecendo cafés conhecendo pessoas então a gente fala que eu posso falar que realmente foi um divisor de águas então é mais ou menos isso há 10 anos na gastronomia tive a oportunidade de de dar palestras em eventos gigantes aqui no no Brasil fora do Brasil né fora do Rio de Janeiro mas consegui fazer isso tanto com o café quanto com a gastronomia e durante a pandemia essa parte ia ser desmontada da cafeteria porque as bicicletas é no mundo todo é consumir muito espaço então essa parte aqui ela ia ser desmontada aí o o o o Anderson chegou pra mim eu era um cliente daqui e falou pago não consigo mais ficar com a cafeteria você quer se você não fizer o desmonto eu já vim aqui todo dia mesmo tomar café moro pertinho então eu peguei essa essa empreitada né de ter uma cafeteria né e eu tô achando muito legal eu tenho duas perguntas aqui pra você ó uma é da Baldinéia Maria ela fala que é da região lá de Três Rios no Rio de Janeiro e pergunta você nunca pensou em ministrar cursos por lá sim o que que acontece em Três Rios Três Rios Paraíba do Sul toda aquela área lá que eu tenho grandes amigos eu já ministrei cursos de gastronomia não cursos de café é porque ainda é uma coisa assim bem difícil você ir Três Rios a perdição de ser gigante ainda não tem um público tão grande pra isso eu já tentei levar algum curso da área né mas ainda é um mercado bem fechado é um mercado de interior assim Três Rios pra provavelmente vocês não conheçam né mas ele já tá praticamente caindo em Minas Gerais ele tá mais perto de Minas Gerais do que do que do Rio de Janeiro mas é uma área também que a gente pode falar aqui é uma área pioneira né você tá ali do é Alto Paraíba né você tá ali na parte de onde chegou o café depois que o café saiu daqui do centro do Rio Botafogo parece na Tijuca ele foi pra lá antes de chegar em outros estados né então ali é uma área bem legal e agora a cidade adjacente que é Paraíba do Sul voltou pra Rota do Café né voltou a ter o nome de cidade do café e eu tenho muita vontade mesmo de fazer algum nem não digo um curso porque demanda muito tempo mas umas palestras um evento de café isso daí eu tenho vontade de jogar isso daí pra frente como eu já fiz em vários outros lugares Então nos próximos dias a gente vai mandar os seus dados pra Valdineia que quem sabe ela não entre em contato e comece a articular contigo Temos aqui outra pergunta do nosso cônsul aqui de Belo Horizonte o Dário ele pergunta Fábio o que você acha do café com álcool por exemplo o Sambuca Anice e outros Ah sim não acho muito interessante eu acho que quando você coloca álcool no café dependendo do tipo de álcool ou você coloca um bom licor eu já fiz com limonchelo limonchelo é bem gostoso ou você coloca um bom licor ou você coloca uma boa cachaça ou você coloca vários tipos de bebida mas tem que ser um produto de qualidade você não consegue pegar um café de alta qualidade e colocar uma bebida de baixa qualidade porque você vai ganhar uma destringência você vai ganhar um residual muito ruim mas tem bastante na minha na minha carta de dente eu tenho a caipirinha de café eu sei que é bem brasileirona mas eu faço ela diferente porque quando sai da torra eu consigo com alguns amigos meus isso daqui isso daqui é a película prateada do café que sai na máquina de torra aí dá pra fazer um chá aí eu passo um chá e passo com café então o café a gente se usa em muitas fases eu já eu já estive em regiões em Minas Gerais e a polpa do café o fruto do café faz suco em alguns em alguns cafés assim é bem interessante aí agora a gente passou a utilizar essa película o café mesmo em si então a gente tem produtos muito a gente tem cafés alcoólicos muito bons né e eu acho que tudo é experiência tudo é quantidade a gente tem a regra de 30ml de café é pra você fazer um drink mas às vezes o café não suporta isso o café o drink não vai suportar 30ml então você faz com restrito faz com 15 às vezes ele vai precisar de um pouco mais né então café com isca ele precisa de um pouco mais de café que aí já não seria nenhum espesso seria um café coado seria um café na moca originalmente o Paris Scott ele é feito na moca até uma moca eu esqueci em casa ela virou um abajur você vai nos apresentar é mais um café isso eu vou fazer agora o Afogato que é um café e uma sobremesa né depende muito do restaurante na Europa se diz que ele é mais um café que no Brasil ele é mais uma sobremesa tem uma bola de sorvete uma bola de sorvete ok esse daqui é legal pode passar uma bola de sorvete e a gente coloca um expresso ou um café coado né aqui no Brasil se coloca calda pra gente fazer o Afogato pra galerinha colocar um pouquinho de calda mas eu sou muito tradicionalista eu acho que os métodos italianos os criadores dos métodos né os percussores né dos métodos eles tiveram uma coisa muito certinha então eu sou bem tradicionalista eu tento evitar o máximo aqui eu tento pegar aqui com meus clientes que eles consumam um produto assim bem mais bem mais tradicional porque é cheio de calda porque você acaba ganhando muita doçura e você perde o café né aqui você já tem sorvete aqui que você vai ter aí uma doçura gigante né nesse que você está preparando agora é colocar açúcar no café é totalmente dispensável então porque já tem um ah sim esse daqui principalmente esse daqui é uma coisa assim bem essa versão aqui é uma coisa mais mineira aí da terra de vocês porque eu estou utilizando um sorvete de doce de leite originalmente se usa um sorvete de um sorvete de baunilha só que baunilha no Rio de Janeiro é difícil demais de encontrar aí a gente encontra creme só que creme não é tão legal né eu não sou muito fã de sorvete de creme com café então eu achei essa gelateria que são sorvetes aqui ó os sorvetes subindo essa daqui é a mágica maravilhosa você deixa um pouquinho o sorvete some e ele desce aí se come ele com colher então você começa a comer ele com colher e depois você bebe o café não vou comer ele com colher e não vou beber o café porque uma pessoa diabética não pode comer sorvete ok nós temos temos no chat aqui no meio da live aí vai ser meio difícil temos aqui no chat uma pergunta para você qual a diferença entre o café especial e o gourmet café especial e gourmet a diferença é que o café gourmet na maioria das vezes eles são blendados então você tem um blend de café você tem existem duas espécies que seria o cunilon e seria o arábica então o café gourmet ele acaba levando aí um aproximadamente 30% né antes o especial era o especial era um café que levava 15% de cunilon também hoje já não hoje mudou um pouquinho então o café especial hoje ele é 100% arábica antes tinha ah o café 100% arábica é uma coisa especial a outra gourmet a outra existe muito essa diferença entre cafés quanto mais cunilon você coloca para que o cunilon primeiro que você barateia o seu produto você vai baratear a produção segundo que você vai lançar é o equilíbrio de amargor porque diferente do arábica que você tem muita doçura o cunilon você tem você tem apenas amargor você quase não tem doçura então você acaba blendando e onde você meu primeiramente está tomando um fogo assim coisa né então você acaba você acaba blendando assim então você vai ter um pouco mais de amargor né no café na maioria na maioria dos países do mundo vai se prezar mais café pelo amargor né vai se prezar mais café pelo corpo né cafés mais encorpados cafés muito doces ah eu sou fã de café muito doce sim existem os cafés maravilhosos mas assim eu acho que você precisa de um equilíbrio e o mundo é feito para todos os tipos de pessoas e para todos os tipos de gosto então eu vou ter pessoas que vão gostar de um pessoas que vão gostar de outro países que vão gostar de gourmet os países que vão gostar de café especial o mundo todo né assim a Europa ela já ela já tem um equilíbrio bem maior do que os países subdesenvolvidos eu coloco aqui o Brasil eu coloco a Argentina Peru né outros países ah uma coisa legal que eu vi no Peru é é que eles estão forçando as pessoas a não utilizarem açúcar então você tem que comprar o açúcar também você compra o café e o açúcar é muito legal assim eu acho que eu não consigo ainda fazer isso aqui porque senão vão bater mas mas eu achei muito interessante então é apesar da gente ser um grande produtor né então a gente ainda tem algumas algumas partes assim que quebram né nessa parte do consumo do café por isso que nós somos o maior produtor o maior consumidor a Itália ela ultrapassa o nosso o nosso padrão de consumo né e o padrão de cafés melhorados é muito triste quando a gente chega aqui ó o café melhorado a gente tem um termino que é um café bem legal toma ele todo dia de manhã para as casas né bem interessante também a gente tem esses cafés a gente tem uns cafés que eles são mais difíceis de se tomar porque são cafés assim com qualidade melhor esse café fica séculos na prateleira porque não tem aqui no Brasil não tem tanto apelo né não tem tanto apelo contra as outras marcas mais baratas mas quando a gente passa a tomar café de qualidade melhor a gente passa a tomar café com qualidade melhor como o Selection que chegou agora para para ser uma opção do Strong né da embalagem vermelha que antes a C.H.P. tinha a embalagem vermelha lá o Strong que já é muito bem aceito então a gente tem o Selection que é um café bem legal a embalagem está por aí em algum lugar então eu vou lembrar agora a gente tem um café de qualidade aí bem interessante assim então são nuances nem todo cliente vai gostar do Selection nem todo cliente vai gostar do Strong nem todo cliente vai gostar do Permiso nem do Expresso Casa aqui eu tenho mais amargor aqui eu tenho um café mais suave eu tenho um café um café mais adocicado aqui eu tenho um café mais equilibrado o Strong é um café com amargor mais alto então é essa a diferença a Baldinete apenas perguntou aqui agora qual café você indica para fazer em casa então acho que com essa explicação sua das diferenças dos sabores e intensidades a melhor resposta para ela seja conforme o paladar não é isso? isso eu acho que cada um tem seu paladar cada um vai pensar vai prezar por um café sendo de qualidade a gente pensando em trabalhar com cafés de qualidade como eu falei lá no início a vida já é tão complicada para você acordar de manhã e beber um café de má qualidade então não tem porquê então você precisa ter um café de boa qualidade você precisa ter uma água na temperatura você precisa ter o seu método do coração ah eu gosto muito de tomar café expresso de manhã eu tomo café expresso eu chego aqui na loja primeira coisa o primeiro café é meu e os outros cafés também durante o dia mas tem gente que prefere um café coado que eu acho também muito interessante é a volta do café coado no mundo porque não é uma coisa só da volta do café coado no Brasil a volta do café coado está acontecendo no mundo todo porque ele vem da quarta onda que é você acabar um pouco com glamour e trazer esse glamour para dentro da casa do cliente por isso que a gente está trabalhando com produtos também de ótima qualidade porque esse mesmo café que você pode ter aqui você pode ter na casa do cliente será que se eu usar café em grão é diferente de um café moído? sim é diferente aqui você tem um produto mais preservado aí você vai precisar de um moinho ah, você tem um moinhozinho para café moído? sim, eu posso ter um moinhozinho para café moído mas eu posso ter um de mão que é bem baratinho custa 100 reais e eu vou ter café sempre de qualidade tentar não deixar o café na luz tentar guardar ele direitinho embalagem tampada aqui, o meu café ele fica dentro desse pote ele é bem fechadão não entra luz e não entra ar então todo café aberto que sobra no pacote ele vem para esse pote a gente pode claro, ter um pacote um pote mais bonitinho porque a gente vai estar em casa a gente vai ter uma menor quantidade de café e tem presente ah, posso tomar café na xícara ou no copo? aí fica a critério de você eu gosto de café na xícara porque eu acho que mantém a temperatura eu acho que é aquele momento de você sentar e aquele momento de você apreciar mas eu posso ter um café no copo normal posso tomar um café no copo assim, achar a coisa mais maravilhosa do mundo isso daí indifere muito muito pessoal joia vou lhe fazer uma última pergunta para a gente não se alongar muito nessa noite porque o tema é interessante e o universo é enorme pelo visto temos a Cláudia aqui que pergunta sobre os benefícios do café para a saúde né no que toca a benefícios cardíacos e neurológicos que já estão sendo observados o que você pode dizer a respeito ah sim se tiver algum dos meus chefes nutricionistas vão bater em mim mas o que que acontece sim está sendo comprovado que o café é feito é feito o ovo né que uma hora ele é bom outra hora ele é mau né então sempre vai ter isso daí mas diz as pesquisas que você tem o maior é uma maior concentração né devido a cafeína porque se você é é consome a cafeína o café o café expresso ele vai ter aproximadamente de qualidade 30% de cafeína então você vai acabar se tendo uma boa concentração né os cardíacos também falavam que não podia tomar com as grávidas hoje já se fala que pode-se tomar café mas pode-se tomar café numa quantidade moderada então essa parte é muito é muito delicada porque depende muito ah se eu sou um cardiopata grave eu não vou poder tomar café ah se se eu sou uma pessoa que tem problemas neurológicos graves também não é legal porque eu tenho cafeína que vai jogar meu organismo lá pra cima ativar o sistema perfeito e a gente não pode ter essa partezinha mas são vários estúdios jóia perfeito e agradeço muito Fábio então estamos chegando ao fim desse nosso webinar agradecemos aos nossos palestrantes o Cesar e o Fábio e principalmente a todos vocês que nos prestigiaram nessa transmissão e que estiveram conosco desde as oito horas agradecemos muito e nos próximos dias como disse anteriormente enviaremos o link para que possam rever e compartilhar esse vídeo e agradecemos muito a todos muito obrigado consolado de Belo Horizonte consolado de ali do Rio Grande do Sul a Câmara de Comércio na pessoa do presidente da Janice Rota que está aqui conosco a minha colega secretária-geral lá da Câmara o presidente Valentino Risioli a Olinto enfim a todos vocês que estiveram conosco muito obrigado e desejam